Passar o Natal com você e com a sua família? Pai, mãe, tio, tia, primo, prima, avô, avó, não sei. Não me leva mal, mas acho melhor não. É um passo muito sério, o risco de rejeição é grande. Eu não tô preparado. De repente, quem sabe, depois do carnaval ou na Páscoa. Mas já daqui a uma semana não. Desculpa, eu passo. Tá. Quer dizer, tudo bem. Mesmo? Mesmo. Não ficou chateado? Um pouco. Um pouco? Tem certeza? Eu conheço essa sua cara. Ah, na verdade, muito. Sabia. Eu achei que o que a gente tava tendo fosse algo sério. Sério o suficiente pra gente correr qualquer risco, qualquer coisa. Pelo visto, eu estava enganado. Não fala assim. Sabe o que é? Eu preciso ir. Eu fiquei de passar no supermercado e fazer as compras da ceia. Não, espera. Desculpa, escuta. Eu não sabia que era tão importante assim pra você. Se você quer que eu vá, então eu vou. Não tem problema. Você não entendeu. Eu não quero que você vá. Eu quero que você queira ir. São coisas bem diferentes. É claro que eu quero. Então foi você que não me entendeu. É claro que eu quero passar o Natal com você. É o que eu mais quero. E conhecer a sua família também. Só fiquei com medo. Só isso. Você que sempre diz o quanto a sua família é conservadora. Como eles são tão finos. Como eles têm tanta etiqueta à mesa. Eu não queria te decepcionar. Queria me preparar melhor pra esse momento. Você é perfeita. Não precisa mudar nada. Sei. Olha pra mim. Eu tô falando sério. Aceita o meu convite? Eles, apesar de tudo isso que eu te disse, eles são gente boa, são do bem e estão loucos pra te conhecer. Faz o seguinte. Pensa. Mas pensa com calma. E depois você me dá a resposta. Tá. Eu vou pensar. Com carinho. Eu juro. Mas se de qualquer forma você quiser ajuda nas compras, eu vou ter o maior prazer em ir com você. Eu adoraria. Então vamos. Vamos.